Aoi, vamos ver o intervalo e volta já! Ligue e faça um orçamento sem compromisso, 3974-1208, www.flashpanfletagem.com.br Aqui no Tabarcaria e Chapelaria, uma parte de isqueiro aqui, se ele é cautre e gosta de uma festa cautre, tem fivela também, vários tipos de fivela, tem parte de cutelaria, tem carteira em couro, tem um porta whisky, no Mercado Central de Ribeirão Preto, 36, 368129 O intervalo foi rapidinho, a gente já, voltou! Tratamento para os pés, tá aqui ó, Bela Cosméticos, você que tem problema de frieira, de unha com problema lá de fungo e por aí vai! É um produto, que é um, basta uma gota né, aqui a gente tem aqui o produto, basta uma gota por dia, por unha infectada, para que realmente a micose seja debelada! E aqui o tinol, tinol, um cremezinho, passa normal, pé seco, passa normal, pé seco e limpo, né, depois do banho bem seco, espalha bem, ainda hidrata, é bom demais, é bom demais! Você tá vendo aí ó, você que tem problema no pé, quer acabar com o problema da frieira, quer acabar com o problema da fungo de unha, tá aí! Eu vou falar com ele aqui, você vai dar dois, o produto de cada um para a gente sortear lá? Realmente todo mundo tem acesso a esse remédio, que é muito bom mesmo! E ele deu retorno, o resultado que você tá falando? Dá retorno, dá retorno 100%, tranquilamente, fazendo a utilização correta do produto, não tem como... Tem, tem a bulazinha, tá tudo certinho! Então não tem jeito de você errar, a gente vai sortear e vai acompanhar, quem ganhar, eu vou perguntar se a pessoa tem o problema, vou querer acompanhar, vou filmar passo a passo, acho que de semana em semana ficaria bom pra fazer a filmagem. Aí a gente vai mostrar o resultado final, eliminando o problema. Quero te mostrar aqui pra você uma inovação, é a pedra na água, a turmalina na água, tá? Olha aqui pra você ver. Qual que é a função dela? A pedra, como eu te falei, ela tem a mesma... Dentro da água? Dentro da água, como você tá vendo lá. Ela tem a mesma eletricidade do nosso corpo, e isso faz com que a pedra tenha a mesma impedância, tá? Então ela se torna como se fosse uma água lá da fonte, tá? Fica leve. Fica leve, gostosa. Quer experimentar? Vamos. Vamos lá. A água tem que ser inodora, sem sabor, que aí é uma água natural pura. Nós sabemos que 70% do nosso corpo é água. E quantas vezes você foi no médico pra falar sobre água? Nenhuma vez. O médico não entende de água, não é verdade? Entende do corpo, né? Entende do corpo, mas de água não entende, né? A água tem que ser alcalina, a água tem que ser cristalina e a água tem que ser saudável. Poucas pessoas sabem que a água tem que ser também elétrica, tá? Eu não sabia disso. Exatamente. Quando você toma uma água, que ela sai lá da fonte, praticamente você tomou ela, nós temos uma cidadezinha em Minas Gerais, que a água é canalizada, lá do monte, né? Chama Capitólio. Vai lá ver, as pessoas vivem muito mais tempo, muito mais tempo, com muito mais saúde. Agora, aqui nós tomamos água de galão, né? Viaja aí, quantas horas... Quando viaja, quando vem da torneira, né? Quando vem do torneral, não é verdade? É, porque eles falam que é mineral e é torneral. É, torneral. Então, a grande realidade é isso. Então, tem a possibilidade de colocar essa turmalina negra na sua água... E vão pegar o sorteio, o que vai sortear aí? O pessoal faz até 12 limpezas de pele. Tem que ser profissional pra fazer ou não? Não, não, esse é simples. Justamente, eu tô te dando... Tem o manual. Tem o manualzinho, faz a aplicação, tá? O pessoal tá levando aqui o manualzinho, junto, e vai poder explicar como é que vai. Se você queria informatizar seu salão, você queria ter aquele programinha, você vai montar, vai colocar quem foi no mês, quem foi na semana, que tipo de serviço, agendar, horário, ou até mesmo, eu não sei se faz, mas deve fazer até um tipo de coloração, só pra uma prévia, pra você ver como é que fica. Vamos falar com a pessoa responsável aqui. O Eduardo, não é isso? Isso, isso mesmo. Esse sistema faz o que eu tava falando aí? Dá pra fazer uma prévia do que vai acontecer? Não, ele não é especializado na coloração, ele é na administração, na gestão do salão. Na gestão do salão, então ele vai coordenar o quê? O que compra, o que vende, o que sai, quantos clientes que foi, o horário que a pessoa foi, o que ela fez, quanto que ela voltou, quanto que ela voltou, é isso? Exatamente, isso daí, parte financeira, quanto ela tá devendo, quanto ela pagou. Se ela tá operando em vermelho, se não tá... Isso, isso, exatamente. E aí ela precisa calcular, é o próprio sistema que calcula. O próprio sistema calcula, baseado no próprio trabalho do dia a dia dela, ele vai dar essas informações pra ela. Então, você hoje que tá com o salão, não sabe quanto você consome, quanto você gasta, quanto você tem de lucro, ou às vezes tá trabalhando, andando pra trás igual caranguejo, tá aí uma opção pra você não ter dor de cabeça, e vai até o local, mostra o sistema, como é que é? Sim, ou pela internet, a gente faz na hora que a pessoa quiser, já instala, demonstra. E qual que é o telefone pra contato? 3237-1300. Como é que chama a empresa? EMP Sistemas. A EMP Sistemas aí, você que é o proprietário, não? Isso, sou eu. Eu fico proprietário, aí você quer brigar em preço, quanto tá hoje o giro em torno, mais ou menos, desse sistema? Sistema, a gente tá com uma promoção aqui pra feira, tamo fazendo 80 reais mensais, com suporte, manutenção, tudo. Já instalado? Instalado. Você não cobra o sistema? Não, não cobra o sistema, nem instalação. Estamos encerrando mais uma matéria do programa Agenda Comercial. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente termina aqui. Fui! E a gente vai tá fazendo uma promoção lá, ele vai dar um tratamento. Ou até, ele vai fazer o quê? A gente vai tá fazendo um... O que que você pode tá doando lá? Ó, nós vamos doar hoje, porque é uma noite muito alegre, uma noite muito feliz. Hoje nós vamos doar um clareamento mentário. Tá aí, Clínica Volta, já sorriu, você vai colar agenda.com.br, manda até um telefone, nome, endereço, que você vai tá participando do sorteio. Você dá um dia de beleza pra algum cliente? Vamos? Aí a gente vai lá no teu salão, leva a pessoa, filma, mostra teu salão. E além disso, você não tá gastando nada. Só vai fazer a beleza da pessoa. Faz a unha, faz o cabelo, arruma, dá uma maquiada nela. Vamos? Combinado. Qual que é o salão? Vamos começar a fazer a merchan, olha lá. Centro de Beleza Magda Masso. E que endereço? É Rua Doutor Isaac, Teodoro de Lima, 112. O bairro? Sim. E vamos pegar o sorteio, o que que vai sortear aí? O pessoal faz até 12 limpezas de pele. Tem que ser profissional pra fazer ou não? Não, não, esse é simples. Justamente, eu tô te dando o manual. Tem o manualzinho, faz a aplicação, tá? O pessoal tá levando aqui o manualzinho, junto, e vai poder explicar como é que vai. É exclusivo, né, que o Charme lançou agora, profissional, né? E o Botox pode ser usado até em grávidas, né? Em crianças, né? Em adolescente. Adolescente. Por isso que você vai levar pra sortear lá pra você. E esse produto aqui vai ser cabeleireiro profissional. A cabeleireira vai utilizar. Então acontece o seguinte, eu quero saber, por exemplo, se o cabeleireiro profissional não souber manusear o produto, como que ele entra em contato com o que a gente vai estar sorteando pra poder trabalhar com o produto? É só entrar em contato com a gente, com a nossa distribuidora, com a Águia Distribuidora de Cosméticos, pelo telefone 3235 4739. Você tá vendo aí, ó, a gente vai sortear isso aqui pra um cabeleireiro profissional, não é pro usuário final, porque isso aqui tem que ter uma capacidade, capacitação própria pra cabeleireiro. Então a gente vai sortear pra um cabeleireiro e mesmo assim, se ele não souber manusear, vai entrar em contato e ele vai estar lá indicando pro profissional, um técnico, pra orientar ele. Eu vou falar com ele aqui, você vai dar dois produtos de cada um pra gente sortear lá? Realmente todo mundo tem acesso a esse remédio, que é muito bom mesmo. E ele deu retorno, o resultado que você tá falando? Dá retorno, dá retorno 100%, tranquilamente, fazendo a utilização correta do produto, não tem como dar algo. Tem, tem a bulazinha, tá tudo certinho. Então não tem jeito de você errar, só a gente vai sortear e vai acompanhar. Quem ganhar, eu vou perguntar se a pessoa tem um problema, vou querer acompanhar, vou filmar passo a passo, acho que de semana em semana ficaria bom pra fazer a filmagem. Aí a gente vai mostrar o resultado final, eliminando o problema. Tchau, tchau.